Fala família, tudo bom? Agora vocês vão acompanhar o comunicado da BNP Seguros feito pelo Renan para vocês entenderem como é que vai funcionar todos os atendimentos da BNP inclusive para os inscritos que fecharam o seguro com a BNP e vocês verão que a BNP continua trabalhando, continua funcionando online, tá? Então vocês vão ter todo o atendimento, nada mudou e vocês vão entender agora, o Renan vai explicar tudo direitinho como é que fica agora nesse período de quarentena então fiquem atentos, prestem atenção nesse comunicado aí e vocês vão ver que tá tudo, continua tudo operando para que vocês mantenham aí a tranquilidade, tá? do seguro que vocês fizeram mas só para, antes da gente começar com o comunicado do Renan eu queria pedir para vocês que evitassem de sair de motocicleta, tá? todos vocês, todos eu vou falar isso em todos os vídeos no período da quarentena pedindo que vocês evitem sair de motocicleta para que vocês também evitem se colocar em risco claro, para quem só tem a motocicleta como meio de transporte não tem jeito, tem que sair para fazer alguma compra alguma coisa, ir na farmácia ou no supermercado mas somente em caso de urgência e de última necessidade não tem jeito, vai de moto, beleza mas você que tá de moto, tá pensando que isso aqui são férias prolongadas ou tá de boa, a rua tá vazia então eu vou aproveitar esquece isso, deixa tua motocicleta em casa deixa na garagem é período de ficar realmente em casa sem rodar de motocicleta não se coloque em risco por quê? porque se você tiver qualquer tipo de acidente e aí o acidente pode ser uma coisa até banal e que pode te levar a precisar de um hospital e agora o foco, galera é cuidar das pessoas que estão com esse problema então evite utilizar motocicleta evite se colocar em risco outra coisa peço que todos vocês que podem doar sangue compareçam nos postos de doação de sangue no Brasil inteiro não importa onde você more se tiver algum posto de saúde algum hospital perto de você vá e doe sangue vale a pena você sair de casa pra fazer essa boa ação porque muitas pessoas no Brasil inteiro vão precisar do seu sangue ok? se você tem condição tem idade tem peso pra poder doar sangue faça porque nesses locais de doação de sangue você não vai correr risco de se contaminar, tá? e faça isso porque você vai estar ajudando muita gente tá certo? todos os vídeos eu vou falar sobre esse assunto esses dois pedidos que eu tenho pra fazer tá bom? beijo pra vocês e segue aí o comunicado do Renan beijão pra todo mundo da BNP e pra vocês também fala meus amigos como é que vocês estão? tudo bem? Renan da BNP Seguros vamos falar um pouco sobre como vai funcionar o mercado de seguros e como vai funcionar o seu seguro agora que a gente vai ter que ficar recluso vamos ter que ficar parados vamos lá referente a seguros e renovações a demanda tá muito grande pra seguro então a gente tá continuando trabalhando normalmente estamos trabalhando normalmente no escritório online, né? a gente não tá mais recebendo ninguém que venha da rua estamos trabalhando online tá? vistorias a gente tem bastante cliente pra ser fechada essa semana agora muitos clientes estão pegando a moto estão trocando já pegaram a moto querem estar seguros estão pegando a moto na concessionária a moto que tá chegando essa semana como vai funcionar as vistorias vistorias online se é moto zero não precisa de vistoria mas no mais a vistoria é online todos os clientes 99% dos clientes já fazem a vistoria online hoje principalmente principalmente pra motocicleta tá? a vistoria já tá sendo feita online Surrai Seguradora Porto Seguro Sul América eles fazem online se precisar um perito a gente consegue ainda perito pra ir até sua residência fazer a vistoria ou você se deslocar até um local seguro e com pouca movimentação pra fazer a vistoria algumas oficinas estão ainda aceitando tá? fazer as vistorias vistoria de constatação de sinistro ou vistoria de aceitação nelas próprias tá? como vai funcionar em caso de sinistro? caso você tenha um sinistro ele vai ser aberto normalmente por nós a seguradora está trabalhando todas as seguradoras estão com operação 100% tá? nenhuma parou de trabalhar vocês não vão ficar sem seguro vocês vão ficar com total cobertura tá? assistência se acontecer um sinistro se vocês forem roubados se vocês precisarem de um guincho vocês vão ter total assistência e cobertura tá? e eu vou estar trabalhando também durante toda essa quarentena que a gente passar vou estar 100% trabalhando tá? talvez até mais do que se eu estivesse no escritório a gente em casa às vezes a gente consegue estar mais tempo trabalhando do que do que se estivesse no escritório outra questão que eu queria passar pra vocês os guinchos vão estar trabalhando também tá? o efetivo vai ser menor vai ser menor sim porque muitas empresas vão ter que fechar vão ter que dar férias pros seus funcionários muitas infelizmente por questão da crise vão ter que demitir funcionários mas as empresas de guincho vão estar funcionando o que pode acontecer é demora nas peças sim, pode haver demora nas peças caso sua moto esteja numa oficina pra ser consertada pode demorar sim pra chegar as peças correio não está funcionando transportadora baixou o efetivo tá? concessionária algumas estão trabalhando internos somente não estão recebendo clientes mas essa parte eles podem estar enviando peças tá? então pode atrasar um pouco se você está com a sua moto com sinistro pode dar uma atrasada por conta disso vistorias em caso de sinistro caso você bateu sua moto seu carro e tenha que levar numa oficina as vistorias estão sendo feitas totalmente online isso está servindo também pra melhorar um pouco o trabalho das seguradoras tá? quando a água bate na bunda a gente começa a fazer as coisas mais rápido e de uma forma mais fácil então as vistorias em caso de sinistro a própria oficina faz o orçamento as vistorias manda as fotos e passa pra seguradora e da mesma forma na contratação do seguro no momento que você contrata o seguro a maioria das seguradoras já nos comunicou que 100% das vistorias vão ser online todo mundo sabe aqui, cliente do Chico que Surrai Seguradora Porto Seguro as vistorias são online da mesma forma a gente está mandando os links para os clientes desde sempre e eles mesmos fazem a vistoria tá? então isso não vai mudar muito o que a gente fica preocupado mesmo é com a questão do seguro de vida a gente tem muitas apólices de seguro de vida nós temos clientes em todos os estados por isso que a gente não pode parar se fosse uma corretora pequena, local não tem por que estar aberto principalmente numa cidade como a nossa aqui que teve que fechar tudo o carro na rua não vai ter então não vai ter sinistro só que nós temos seguros de vida nós temos pessoas que não tem garagem em casa tem que deixar o carro fora muitas pessoas que moram em condomínio em prédio tem que deixar o carro fora então a incidência de roubo vai aumentar sim vai aumentar muito a incidência de de furtos não roubo desculpa de furtos tá? e está acontecendo já a gente está sentindo já no mercado isso que os veículos que ficam fora às vezes por dias desaparecem a gente está com isso no mercado já outra questão que eu queria passar para vocês é precisar de guincho tá? por pouca coisa ou por furou um pneu alguma coisa assim tenta tá? tenta fazer a troca do pneu tá? se o carro está com uma pane não tem o que fazer vamos ter que chamar o guincho tá? então assim não se atenha a chamar a seguradora só em alguns casos tá? pode demorar um pouco mais eu já vou alertando que pode demorar um pouquinho mais por conta de que como funciona o guincho das seguradoras você sofreu um sinistro tá? na avenida Yanguela um exemplo tá? sofreu um sinistro ali ligou pra mim eu liguei pra seguradora a seguradora acionou o guincho como é que funciona? você está aqui a seguradora vai fazer tá? uma pesquisa geral nas proximidades qual a empresa que vai aceitar pegar a sua moto e no momento que nós tínhamos 10 empresas hoje o efetivo está muito mais baixo 50% das empresas de guincho estão trabalhando então tá? então vai diminuir esse esse raio de busca vai diminuir as empresas então pode demorar um pouquinho mais de você ser atendido mas no mais pessoal fiquem tranquilos o seguro vai estar vigente se vocês precisarem de qualquer assistência tirar qualquer dúvida emissão de boleto o que vocês precisarem entre em contato com a BNP a gente está aqui pra ajudar é nesse momento que a gente está que a gente precisa estar unido e facilitar a vida de todos então a gente está aqui pra facilitar a vida de vocês fazendo vistoria online fechando seguro sábado, domingo segunda de noite a gente está passando direto às vezes das 8 da manhã até 8, 9 horas da noite trabalhando e fechando seguro cuidando de sinistro carro reserva está trabalhando normalmente porque os carros reserva das seguradoras são todos de locadoras as locadoras estão trabalhando normalmente tá? então fiquem tranquilos nessa questão qualquer dúvida entre em contato com a BNP e vamos com tudo vamos superar isso daí vamos cá vamos ver Obrigado.